Perdi a eleição, no outro dia foi até uma história bem interessante. Eu fui visitar uma professora no Cristo Rei já no outro dia. No outro dia, já. No outro dia, até porque naquela noite eu dormi super bem. Imagina, perdeu a eleição, lá em casa a casa estava cheia, vizinhos, amigos, os parentes foram todos lá, aquela coisa, perdeu, vai lá, né? E aí eu deitei e dormi a noite toda e acordei de manhã com a minha mãe e a minha irmã na cozinha conversando. E aí eu escutei uma delas dizer assim, ou é muito forte, ou é muito louca. Dormiu a noite toda. Oferecimento, Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos e Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Olha, desde que eu me conheço por gente, ela é política, metida na política. E agora vem me dizer que é professora da Vânia Cardoso, tudo bem? Tudo bom, mano, tudo jóia. Prazer em receber. Prazer é meu, com certeza. Vânia, quando é que começa a sua vida política? Na verdade, não começa uma vida política, começa uma vida pública. Pública? Pública, porque aos sete anos de idade, eu já era metida. E aí eu já rezava nas casas, na comunidade, as noveninhas de Natal, de Quaresma. E ali foi todo um envolvimento na vida pública. Já pedia voto ali, não? Não, ainda não. Mas tinha centro cívico escolar, na escola lá da Melquiades, na Praia do Rincão. Grupo de jovens da Igreja Católica. Catequista por dez anos. Associação de moradores do bairro. Então eu sempre me envolvi em questões que eram públicas. Por que essa escolha? Por que escolheu público? Eu sei lá, foi natural. Não foi algo premeditado. Depois, claro, daí eu me preparei, fui estudar, graduei em administração e acabei fazendo uma pós em gestão pública lá na Unisul da Palhoça e fiz uma aqui na Unesc também em gestão de pessoas. E por isso tu diz professora, porque hoje dou aula na Exucre há oito anos. Essa vida de professora te completa na vida política? Ah, com certeza. Ou te desafia mais? Ela completa e ao mesmo tempo ela desafia, porque o jovem tem um vigor que é o vigor da esperança. E quando tu fala em esperança, tu não vê um jovem já descrente das situações. O jovem, ele sempre tem aquela esperança de que as coisas serão melhores, do projeto, do planejamento. E aí, quando tu vai pra trabalhar com esses jovens, tu suga deles essa energia boa. A vida linkada na política, ela é diferente da vida de uma pessoa normal? Ela tem rotinas diferentes, escolhas diferentes, aceitações diferentes? Com certeza. Tu abdica muito da questão da atenção mais familiar. Eu, é porque sou solteira, herói, né? E sem filhos, então eu tenho uma facilidade imensa. Você escolheu essa vida? Escolhi. O que? Você não quer um paciente encher o saco, não é? Acabou que as coisas foram acontecendo e eu fui me envolvendo muito na política. E aí, assim, a tua família já não é mais só o teu núcleo familiar. Tu tens amizades lá dentro da política que fazem parte... Quando eu fiquei doente, é que eu percebi, eu fiquei doente em 2017, que eu me acidentei em um tombo e tal, e passei por três cirurgias na coluna. E naquele período eu vi o quanto eu tinha amigos na política, porque eles estavam lá me ajudando, um levava pro hospital, outro levava pro médico, outro pra físio. Então, acaba vinculando muito. E eu, por ter essa facilidade de não ter aquele compromisso da dona de casa, da mãe de família, que tem horário pra chegar e pra sair. Então, assim, se mistura muito isso da vida política. Às vezes a minha irmã me questiona assim, ó, ai, não acredito que tu vai deixar de ir almoçar lá no shopping, que tu vai deixar de fazer uma viagem pra ir lá na festinha da igreja. Mas aquilo me completa, é o que eu gosto. Esse é o teu mundo? Esse é o meu mundo, ir lá, sentar, comer tomate marinado, churrasco, maionese... E bater papo com as pessoas? E bater papo com as pessoas. Tem que saber ouvir muito, Dalvânia. Ouvir é essencial. Se ouve mais, que se fala. Não tem gente muito chata? Ai, mas eu nasci pra isso. Pra ouvir? Eu nasci pra isso. Eu falo, eu dou a minha opinião, todo mundo sabe o meu perfil, mas eu ouço muito. Eu aprendi o exercício de ouvir. Tá, o seu perfil, vai. Eu conheço uma Dalvânia extremamente decidida, forte, muitas vezes teimosa com as suas opiniões. E você carrega isso na política? As pessoas te respeitam por isso? Sim, eu penso que as pessoas respeitam justamente por isso. Porque pra mulher, mano, é muito mais difícil a política. Em tudo, eu acho que pra vocês homens é mais fácil. Não que não... Eu luto por igualdade, né? Não luto que mulheres sejam mais ou menos. Eu luto por igualdade. Mas penso que pras mulheres é um pouco mais difícil. E o mundo da política é muito masculinizado. Então, tu imagina assim, se vocês choram, vocês são sensíveis, delicados, frágeis. Se nós choramos na política, nós somos fracas. Não serve, é fraca. Então, tu tens que ter essa postura de mostrar que tu realmente tem coragem, tem impulso, que tu sabe decidir. As mulheres te seguem por isso? Ah, bastante. Bastante, quando você se posiciona. Ah, eu percebo muito isso agora. Eu percebo muito isso. Da primeira eleição agora, pra este momento, eu sinto uma diferença enorme na aceitação com as mulheres. Elas visualizam que, opa, alguém teve coragem, porque é a primeira vez que nós tivemos uma mulher candidata na nossa cidade em Sara. Foi a primeira vez em Sara? A primeira vez que uma mulher concorreu ao Executivo. Você ouviu muita besteira por isso? Ai, quero te dizer que nada, nada, nada. Eu quero te dizer que eu costumo frequentar os bares da cidade. Boteco. 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 Extremamente masculinizados, né? Tomou uma cachaçinha. Toma até uma pinguinha de mel, de mel. Vou sair aqui pra mim de presente. Uma pinguinha de mel aqui, vai. E o que que, e eu às vezes comento, né? A minha assessora é uma menina também jovem, e a gente sempre, sempre, extremamente respeitada. Nunca sofri qualquer agressão verbal, ou alguém que se passasse de alguma forma dentro desses botecos. Mas também se passar leva, né? Ah, com certeza. Na mesma moedinha. Ah, na mesma moedinha. Você não deixa baixo, né? Não, não. E eles, eu acho que eles já incorporaram esse perfil e já entenderam qual é o nosso propósito também. Vai e vem. Vai e vem. Você já falou muita besteira na sua vida por falar demais? Já entrou em muita briga que não deveria ter entrado? Já, eu costumo ouvir muito, mas eu penso que no início, quando a gente é um pouco mais jovem, porque eu ainda sou jovem, né? Mas quando a gente é um pouco mais jovem, a gente fala, às vezes, mais do que o necessário. E aí, com certeza, já errei muito também, né? O que que a política não te ensinou? O que que a política não me ensinou? É, a esperar com mais calma. Eu sou ainda muito imediatista, eu gosto do resultado, seja na vida pessoal, na vida profissional, eu gosto das coisas ágeis, rápidas. Não gosto daquela resposta que é para depois, que é o enrolation, não gosto disso. Não dá. E a política não conseguiu me ensinar isso, mas também eu não faço nenhuma questão de aprender. Até porque uma estratégia política pode demorar 10, 15, 20 anos. Tem muita coisa que pode demorar muito mais do que a gente imagina em nosso controle. Tem muito isso também, não tem? Verdade. Mas tem ao mesmo tempo, tempo para cada coisa, né? Eu sou católica, a Bíblia diz, lá em Eclesiastes 3, há tempo para cada coisa. Tempo de colher, tempo de plantar, né? E de toda a sua carreira política, o que mais te orgulha? A trajetória. Tu imagina mulher, filha de humildes agricultores. De Sara? De Sara. Lá da comunidade da Uruçanga, velha, depois com um aninho de idade eu vim para a comunidade de Lombas. Sem sobrenome político. Sem história, né? Sem pedigree, né? Sem ser do centro da cidade, conseguir galgar cada degrau e chegar, conquistar um espaço, né? Num partido que sempre foi direita, mais elitizado e conquistar o espaço e ter essa oportunidade de poder me apresentar para a sociedade, para a Isara, não perdendo a minha raiz, não perdendo a minha origem. Então, o que mais me orgulha? Diante de tudo isso, ainda tem um outro detalhe. O fato de que eu nunca me curvei as negociatas, as maracutaias, as trocas de partido. Eu sempre me mantive firme aonde eu estava. E são muitos lobbies da Alvânia? São muitos? São, são muitos. Eles existem? Existem. São necessários? E quanto menor a cidade, eu acho que pior é. E aí, nessa trajetória toda, eu consegui me profissionalizar na gestão pública. Tanto que trabalhei em Isara, Siderópolis, Lauro Miller, Cristiúma, Morro da Fumaça e recentemente estava na prefeitura de Uruçanga. E sempre, sem qualquer vestígio que pudesse dar qualquer ar de desonestidade, sempre prezei muito por isso. Mas esses cargos que você exerceu foram cargos políticos? Por indicação política. O que muda disso? As pessoas te questionam por isso? Porque você falou quantas? Seis ou sete cidades? Seis. Eu penso que assim, são indicação política, mas de confiança. São cargos de confiança. Mas sempre foi cargo técnico. Sempre foi o cargo de tomar decisão. Sempre foi o cargo que exigia conhecimento em administração pública. Então, muitas vezes, muito mais pelo meu currículo técnico do que exatamente partidário. Sabe? E em todas as prefeituras que eu passei, os funcionários que trabalharam comigo, eles sabem disso. Do lado mais técnico, mais do trabalho. Como é que você é chefe? Sempre estive em cargos públicos. Você é chefe, como é que é? E nunca tive, para completar, assim, fofas almofadas do poder. Tá, tranquilo assim. Mas como é que você é como chefe? Vai. Ah, eu cobro, né? Rejudia. Machuca. Eu cobro, eu cobro bastante. Carrasca. Antes eu não sabia cobrar. Hoje eu penso que eu cobro com mais técnica. Eu comecei muito jovem, né? 22 anos eu fui secretária de administração em Sara. Olha o tamanho da cidade lá no ano 2001. E penso que o tempo é que vai te dando essa experiência, essa habilidade. Eu continuo cobrando, continuo rígida, só que eu tenho mais habilidade. Eu conquisto a pessoa para que ela faça aquilo que nós precisamos. Tá, vai. Então eu vou conquistar o dia. Se segura aí que a gente já volta aqui no Manos Talk Show com Dalvânia Cardoso. É rapidinho depois do intervalo. Voltamos. Voltei aqui no Manos Talk Show. E você já sabe, comigo Mano Dalponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV. Canal 19, 19.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu o Manos Talk Show? Vai lá no YouTube, confere todos os programas completinhos, inclusive este, com a pré-candidata. É isso? A prefeita de Sara? É prefeita? É prefeita. É candidata. Tipo a Dilma, a presidenta, é prefeita? É prefeita. É assim que fala? É assim que fala. Você está preparada para ser prefeita de uma cidade? Me sinto preparada. Eu penso que ter passado por essas outras prefeituras, e aí tu imagina a experiência de passar por uma cidade pequena, como Siderópolis, uma cidade cuidada, passar por uma cidade como Uruçanga, uma cidade que não tem vulnerabilidade social, é uma cidade mais cultural. Ao mesmo tempo ter passado por uma cidade como Criciúma, com problemas mais emergentes, problemas urbanos. Eu penso que tudo isso me credenciou. Além da parte técnica, porque eu gosto de administração pública. Eu gosto de ver um projeto, ter início, meio e fim. Eu gosto do tripé, pessoas, processos, resultados. Eu sou extremamente focada. Você é bem sistemática. Sistemática. Então, eu me sinto extremamente preparada. E ter passado por tudo isso, eu penso que me deu know-how, me deu experiência, me deu mais calma para poder fazer pela minha terra. Acho que chegou a hora de fazer pela minha terra. Você gosta do calor da eleição? Da loucura, do vucu-vucu, daquele inferno da eleição? Você gosta? Eu gosto, mas antes eu conhecia apenas os bastidores. Então, eu não tinha noção. Eu entrei na eleição em 2016 assim e saí assim. Porque você virou frota. Eu perdi a eleição. A gente perdeu a eleição, mas eu saí muito maior que entrei. Porque é uma experiência muito grande. Isso que fiz, assim, uma campanha muito limpa, muito digna, ao mesmo tempo totalmente diferente em Sara. Tu imagina uma campanha em Sara sem um comício, sem nenhuma carreata, sem nenhuma bandeirinha. Foi só sola de sapato e debates. Então, foi uma eleição realmente bem diferente e, para mim, foi uma experiência muito grande. Eu gosto disso. O que eu não gosto da política? É aquela arte da negociação e que exige aquela, sabe, um pouco de malandragem. Aquilo não me faz muito a cabeça. Mas não é necessário isso, Albano? É necessário. É necessário e eu tenho que me cercar de pessoas que façam isso, que possam me ajudar. Você estava preparada para perder aquela eleição ou não? Preparada. Você estava mesmo? Você sabia que ia perder? Preparadíssima. Você entrou sabendo que ia perder ou você tinha alguma esperança no meio? Não, eu penso que quando todos os partidos, todas as forças e estruturas de poder da cidade, inclusive quem tinha sido nosso aliado na eleição anterior, quando todos foram para o outro lado, eu não tive nenhuma dúvida. Você falou, agora encardiu o negócio. Eu vou para marcar, eu vou para marcar a posição e dar ao povo da Isara uma alternativa. Mas eu tinha plena convicção de que era algo muito difícil. E o que vem pela frente agora, até a eleição? Agora conversas, conversas, muita conversa. É muito bate-papo. É muita conversa. E o partido me disse, né? Vá para a estrada. Eu faço isso. Eu visito as pessoas. Eu estou... Perdi a eleição. No outro dia, foi até uma história bem interessante. Eu fui visitar uma professora no Cristo Rei já no outro dia. No outro dia já. No outro dia. Até porque naquela noite eu dormi super bem. Imagina, perdeu a eleição. Lá em casa, a casa estava cheia. Vizinhos, amigos, os parentes foram todos lá. Aquela coisa. Ah, perdeu, vai lá, né? E aí eu deitei. E dormi a noite toda e acordei de manhã com a minha mãe e a minha irmã na cozinha conversando. E aí eu escutei uma delas dizer assim, ou é muito forte, ou é muito louca. Dormiu a noite toda. Tem um pouquinho dos dois também, né? Podia ser 50% de casa. E aí eu disse, nossa, mas por que eu não estaria bem? 8.500 votos, está bom demais. Elas começaram a rir. Porque não eram 8.500, eram 10.500. 10.500. E eu fui dormir achando que tinha feito os 10.500. Você pegou a conta pela metade? Eu olhei no site de um... Você olhou lá e... Estava errado e aí eu fui cumprimentar as pessoas. Não tinha encerrado ainda quando eu olhei. E aí no outro dia da eleição, fui nessa casa no bairro Cristo Rei. Conhece bem esse bairro. Bem, bem, bem. E aí, quando bati palma chamando a vizinha, chamando a minha amiga, a vizinha do lado atendeu. E daí ela disse assim, menina, tu não é a da Zé Eleição? E abriu a janela, já veio, abriu a porta. Eu não acredito que você está aqui hoje. Meu marido não vai acreditar. Eu disse, é, eu fui candidata ontem. 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 Aí ela veio, não acredito, meu marido não vai acreditar que tu está aqui. Quando eu já ia agradecendo o voto, ela fez assim, porque tanto que eu queria votar em ti. Mas eu disse para ele... Não teve jeito. Eu disse para ele, marido, tanto que eu queria votar naquela mulher, mas como é que eu vou votar em uma pessoa que eu nunca vi? E ali ela me deu uma grande lição, né? As pessoas querem conhecer prefeito, vereador, elas querem ter o contato. Tem que andar, tem que andar, tem que ir para os bairros, tem que ir para a base, tem que saber conversar com o maior empresário da cidade, como conversar com a pessoa mais simples que esteja lá no interior. Tu tens que estar presente em todas as pontas. E de lá para cá eu fiz, como mais uma vez a Bíblia, Isaías 42. Trilhei a cana, não parei. A eleição do Bolsonaro mudou o Brasil. Mudou o jeito que as pessoas enxergam política, o jeito que elas comentam política e o jeito que elas se afastaram da política. O que a eleição dele traz para uma cidade igual a Isara? O que esse momento do Brasil traz para a Isara? Eu penso que assim, eu acho que houve um renascimento da questão da direita no país, né? E a minha família, tradicionalmente, sempre foi de direita. Não era família tradicional política, não tinha nenhum nome de destaque, mas eu lembro pequena ainda do meu avô, de Arena, de PDS, de PPB. Então assim, mas eu particularmente na escola, lá no centro cívico escolar, no Grêmio Estudante, eu tinha vergonha. De ser de direita? Claro, porque era bonito a história da democracia, da esquerda. Então eu pensava assim, nossa, eu sou de direita, mas existia aquele receio. Foi uma quietinha. E parece que agora, assim, isso é algo que as pessoas não estão tendo nenhum receio em externar, né? A política mudou com o Bolsonaro, mas foi algo muito pessoalizado. Isso também é muito perigoso, né? Porque não foi um time, foi uma pessoa que fez essa mudança toda, né? E quando fica isso pessoalizado, também acho perigoso nesse sentido. Mas não tenho dúvida que mudou. E a sua carreira agora é de cumprimentar as pessoas, tomar café? Você tem feito isso? Tenho feito isso, não pareço. E o que as pessoas falam para você? As pessoas, elas querem ser chamadas pelo nome, elas querem que tu a conheça. Antes, eu conhecia os bairros, as ruas, os nomes dos locais. Você conhecia contextos? É, agora eu conheço as pessoas. As histórias? O que elas fazem, como elas vivem, o que é necessidade, o que é prioridade, o que já é bom. Eu penso que é esse o diferencial de três anos atrás para agora. O que mais dá voto para um político? Eu penso que é o contato, mas de acordo com essa última eleição do Bolsonaro, eu penso que é o perfil, o perfil político. Se tu observar da velha guarda dos políticos, só ficou de pé o espiridão a mim. Pelo quê? Pelo perfil. Então, eu penso que o povo está olhando muito para o perfil. Ah, Dalvani, o que que tu vai fazer como projeto? Eu sei quais são, tenho muita noção e quero me cercar de bons técnicos para saber o que Sara mais precisa. Porque eu acho que Sara tem potencial de desenvolvimento econômico muito grande, que pode ser melhor aproveitado. Tem a questão da profissionalização da mão de obra, tem a questão do número de creches. Bom, tem vários pontos, né? Eu digo sempre que Sara está... O Rincão estava de costas para o mar e o mar era a maior riqueza do Rincão. Nos últimos anos, tanto o Décio com o Compende de Leis, que criou o município e tal, e que permitiu ao Jairo também agora fazer todas essas mudanças, o Rincão se virou para o mar. E Sara continua de costas para a sua maior potencialidade, a BR-101. A BR-101 são 13 quilômetros, né? De corredor do Mercosul, acesso para todas as cidades da região praticamente. E nós precisamos trabalhar forte a industrialização. E Sara cresce, cresce, cresce bastante. Mas cresce naturalmente. Não cresce porque teve uma política de desenvolvimento econômico que aproveitou essas... Cresce pelo povo, pelas pessoas, pelo espírito empreendedor. Pelas pessoas, pelo espírito empreendedor, pelo empresário que escolhe investir. Mas não tem uma política voltada para isso. E acho que nós temos um potencial muito grande chamado BR-101. Então, assim, no contexto geral, Sara tem algo que precisa ainda muito dessa valorização das pessoas, dos processos e da avaliação dos resultados. Bom, resultado foi uma ótima entrevista, mas ela acabou. Oh, que pena. E agora, quem sabe, você volta aqui para a TV para um debate, né? Pois então, quem sabe. Como candidato oficial. Vamos lá. Quando é que abrem as eleições oficiais? Quando é que começa a campanha? 5 de agosto. Aí já começa a campanha? É, 5 de agosto as convenções, se não me engano. Acho que dia 21 ou 16 de agosto. Aí realmente pode dizer não. Agora podemos pedir voto? Aí pode pedir voto no mesmo tempo de outro candidato. Então, Vânia, obrigado pela presença. Eu que agradeço imensamente. Que prazer em receber. Muito feliz. Tu nos orgulha. Muito obrigado. E olha, você sabe de uma coisa. Já sabe, hein? Político ou não, com saco para político ou não, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos Preços. Grandes Amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma e inovação para transformar o mundo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma e inovação para transformar o mundo.